Uma mulher que dá o gás é uma mulher que não tem nãos. É aquela mulher guerreira. É a mulher que faz a diferença onde ela está. É a gente mostrar que a gente pode e é capaz. É aquela mulher que não para. Está onde ela quer estar. Poder fazer o que ela quiser. Mostrar que é você que está no poder. Bater no peito e dizer pode deixar comigo que eu dou conta do recado. Obrigado.